Às vezes, a luz não ajuda nem um pouco, porque na luz você vai ver as coisas, as coisas das quais você tenta fugir. Então volta para a escuridão, esperando, esperando sumir como memórias escorregando pelos nossos dedos, até não sobrar mais nada, nada além de histórias. Na escuridão, uma garotinha acorda, seu nome, Six, vestida de capa de chuva e aparência indefesa. Este é exatamente o início de Little Nightmares, lançado no dia 28 de abril de 2017, para Xbox One, Playstation 4 e PC. E também mais adiante, no dia 18 de maio de 2018, ganharia sua versão para a Nintendo Switch. Six, logo quando acorda, busca fugir daquele lugar escuro e úmido onde está. Little Nightmares não tem diálogo algum, sua história é interpretativa, porém essa é a grande estrela do jogo. Logo no início, percebemos que aquele lugar bizarro e macabro onde estamos, tem um certo movimento, que lentamente vai de um lado para o outro. O lugar que estamos na verdade é conhecido como The Mall, ou A Boca, é uma espécie de navio, onde as atrocidades acontecem. Seres deformados e extremamente gordos são convidados para uma espécie de banquete, que acontece de tempos em tempos. O lugar é horrível. No jogo vemos isso o tempo todo. Logo no início, vemos um homem enforcado e logo abaixo uma carta, que no meu ponto de vista, provavelmente algum funcionário que não aguentou os horrores daquele lugar e sua própria consciência. Se é que alguém ali tem uma consciência. E que horrores são esses? Bem, o banquete que acontece naquele lugar, traz consigo uma terrível peculiaridade. O prato principal daquele banquete não é encontrado em lugares comuns, pois é carne humana. No desenrolar do jogo, vemos as terríveis marcas da crueldade no lugar. Passamos por berçários, playgrounds que estão cercados com grades elétricas, gaiolas e mais gaiolas. Como em parte do jogo que encontramos pilhas de grandes sapatos, mostrando também que muitos adultos acabam morrendo no lugar. Pilhas e mais pilhas de mortos. Six parece ser afetada pelo lugar também. Em certos momentos da história no jogo, uma fome insaciável toma conta da pequena Six. Mas e os nossos inimigos quais são? Uma das primeiras criaturas que encontramos é o zelador. Uma criatura cega com braços longos, que tem muitas funções no demó. Como cuidar das crianças, embalar os corpos dos mortos e os serviços gerais do navio. Temos diversos encontros com ele durante o jogo. Todos, exatamente todos, são assustadores. Sanguessugas que encontramos no jogo, vivem em lugares mais escuros e úmidos do demó. Existe também um olho nos vigiando pelos corredores e sala de Little Nightmares e tudo o que ele vê é transformado em pedra. Uma clara referência a górgona medusa da mitologia grega. Os dois cozinheiros, irmãos gêmeos grotescos que preparam todos os alimentos servidos no banquete. Criaturas realmente irritantes, que quando encontram Six começam a gritar e não param até capturá-la. E por último, e não menos aterrorizante, a geisha, ou a senhora, a dona do demó. Temos também outros personagens no jogo, como os nomos, que são pequenas criaturinhas com uma espécie de chapeuzinho se assemelhando a um gnomo. Também outras crianças são vistas tentando fugir do navio. A história desse game é bem misteriosa e exige o que o jogador entende cabeça nesse mundo para compreendê-la melhor. Muitas respostas o jogo nos dá facilmente. Já outras precisamos estar atentos para que não passem aos nossos olhos. E ainda outras ficam sem resposta. Tudo em Little Nightmares é coeso. E para agregar mais a essa história, foram lançadas DLCs para o game, que seriam divididos em 3 capítulos. As profundidades, o refúgio e a residência. Muitas perguntas foram respondidas com esses 3 novos capítulos, e outras novas perguntas foram feitas. Um novo protagonista nos é apresentado. Runaway Kid, ou Seven pelos fãs. Outro inimigo também aparece, podendo chamá-la de a Senhora das Profundezas. Os nomos são bem mais presentes nesses capítulos também, e mais sobre a senhora é revelado. E ainda se quiserem saber mais sobre a história de Little Nightmares, foi lançado uma HQ, que tem 2 capítulos disponíveis. Neles é abordado porque o nome da Six é Six, quem são os trabalhadores do navio, e mais sobre o universo de Little Nightmares. Recomendo a leitura para o entendimento mais completo desse misterioso universo. Mas e a gameplay do jogo? Pois bem, ela é simples. Basicamente podemos andar, correr, pular, se abaixar, arrastar e jogar objetos. E usar um isqueiro para iluminar o caminho. Já nas DLCs, a única mudança nisso é que o protagonista lá usa uma lanterna. E como o jogo funciona? Na maioria do tempo nós fugimos das criaturas e resolvemos puzzles. Porém, o jogo é uma espécie de 2D e meio, então as vezes você vai dar um pulo, jurando que está certo, e vai errar a plataforma. Mas nada que estrague o jogo. A inteligência artificial dos inimigos está muito boa. Destaque para os dois gêmeos cozinheiros, que ficam te procurando pelo cenário e não desistem facilmente. O jogo ainda bebe de algumas fontes e é perceptível a inspiração, principalmente no incrível filme de Coraline, o Mundo Secreto, de 2009. Em que ambas as histórias vemos duas meninas que vestem capas de chuva perdidas em um mundo hostil. Também tem referências claras do magnífico filme de animação, A Viagem de Chihiro, do estúdio Ghibli. Que inclusive, para mim, é um dos melhores filmes já feitos até hoje. Tanto a crítica das obras se assemelha quanto os personagens. Em Chihiro, um lugar onde as pessoas são forçadas a trabalhar, amando de uma bruxa para saciar a gula dos seus hóspedes. Em Nightmares, um lugar onde as pessoas são mortas e servem de alimento, amando de uma, digamos, uma entidade, para saciar também a gula dos hóspedes daquele lugar. Também, a bruxa Yubaba nos lembra muito a senhora, tendo aquele ar de superioridade. E ainda temos a relação dos Nomos, que são escravos da senhora, lembrando muito bem aqueles bichinhos de carvão em Chihiro. Temos até uma cena em Nightmares que enfatiza bem o que estou falando. O jogo tem uma ambientação perfeita, macabra. Tudo ali foi feito para maximizar ao limite o horror no jogo. Desde sua trilha sonora, ausente quase o jogo inteiro. Porém, sendo pontual quando aparece, dando aquele gelo na espinha. Às vezes, onde a câmera se afasta e mostra como somos pequenos em comparação a todo o resto, entre muitos outros momentos no game. Quando o jogo foi lançado, o preço estava meio salgado. Na época, R$ 80,00 na Steam. Considerando que o tempo do jogo na campanha principal é relativamente curta, podendo ser completado em 3 ou 4 horas no máximo. Porém, hoje, podemos encontrar o game bem mais barato. Inclusive, nesta semana, tem uma ótima promoção na Microsoft Store. O jogo está custando apenas R$ 25,00 em sua completa edition, que vem com todas as DLCs. E aí sim, somados, temos umas 9 horas de jogatina. The Little Nightmares é um excelente jogo para aqueles que gostam de puzzles e plataforma. E jogo obrigatório para os amantes de terror. Agora uma informação extra. Ano passado teve um trailer de anúncio do segundo jogo da franquia, que vai chegar ainda neste ano de 2020. No trailer vemos um novo protagonista, são apresentados alguns novos vilões e não estamos mais no Demol. Mas pessoal, essa foi a breve análise de Little Nightmares. Se você gostou, deixe um like. Também deixe um comentário aí embaixo. Me sigam nas redes sociais, que vão estar na descrição. E se inscreva nesse canal. Também não se esqueçam de ativar o sininho da notificação para receber mais conteúdos como esse. Muito obrigado por assistirem até aqui. Tenham ótimos sonhos. E até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.